A esfera de decisão sobre os hospitais deixa de ser baseada no atendimento a necessidades de saúde, ensino e pesquisa dentro de uma perspectiva socialmente diferenciada. Porque ao fato dela passar por uma administração empresarial, ela vai servir aos interesses de quem administra de acordo com o princípio já de lucratividade, princípios econômicos semelhantes ao que seria o setor privado. Isso é uma questão. Agora, a questão principal é que ela prepara todas as condições para que possa se transformar de fato num setor que possa ser aberto ao capital. Porque, por enquanto, o capital é 100% união. Mas nada impede, é facilmente feito através de uma medida provisória, que possa ser transformada em uma empresa por ações, em que até 49% do capital seja privado, negociado em bolsa. Ou seja, aí de fato os hospitais passam a trabalhar numa lógica de produtividade e geração de lucro para poder remunerar o capital que investe. Isso é um projeto inicial do governo federal, através da MP520, era o projeto inicial. Quando ele tramitou o Congresso, isso foi modificado pela resistência que se visou. Mas isso não significa que mais à frente, uma correlação de força mais favorável, ele possa ser realmente aquilo que era previsto inicialmente. Então, isso vai transformar o hospital numa empresa, sem dúvida. A autonomia vai ser completamente devituada, porque não vai existir mais. Na verdade, quando você transfere a gestão financeira, administrativa, no hospital, para a empresa, a universidade perde completamente o direcionamento do cotidiano, de onde vai ser aplicado o recurso, como vai ser gerenciado o recurso humano, qual vai ser a prioridade. A universidade negocia um contrato, que na verdade é um contrato de adesão. Ela não vai ter mais ingerência sobre nada no que diz respeito à assistência. Isso perde também aquilo que a gente chama de agir sociabilidade, com ensino, pesquisa e extensão. O trabalhador, ele deixa de ser um trabalhador de carreira, um trabalhador com regime de trabalho estável, o que dá para ele uma garantia que ele possa ter uma autonomia, em termos profissionais, uma autonomia de respeito à Constituição, uma autonomia de respeito ao Estado republicano, em termos de pessoalidade, ele passa a ser regido no regime CLT. O que significa que ele vai ter uma relação de trabalho junto à gestão da EBCER, de empregado e patrão, e não de servidor público. Então, ele vai responder aquilo que a gerência considerar que é autoritário. Isso pode ser, por exemplo, aquilo que os políticos que dominarem a EBCER acham que deva ser feito, em termos de prioridade, etc. E se ele reclamar, ele tem uma grande chance de ser mandado embora, na linha de EBCER. Então, ele perde essa autonomia de servidor público, que faz com que a gente possa não ter medo, por exemplo, de estar denunciando aquilo que se faz dentro de uma instituição pública, que não é de acordo com o que a Constituição recomenda.